Olá, gente! Tudo bem com vocês? Meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Receita da Diva. E a Dina hoje vai fazer pra vocês uma torta de abacaxi. Agora é bem diferente, né? Porque essa torta de abacaxi, ela não vai ser caramelizada. A gente vai fazer ela e ela vai se caramelizar sozinha. Então vamos parar a receita pra vocês verem como é que a Dila vai fazer essa torta de abacaxi. Então vem com ela. Então, olha só. A gente não vai usar o caramelo pra fazer essa torta de abacaxi. A gente vai fazer um pouco diferente. Vocês acompanhem essa receita aí pra vocês verem até o final como é que a Dila vai fazer essa torta de abacaxi. Ela fica muito gostosa, muito saborosa. E se vocês gostarem da receita, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe a receita pra ajudar aqui o canal da Dila. E vamos lá! Então, gente, olha só. Aqui eu vou adicionar 5 ovos, que a gente vai fazer um bolo pra ele ficar bem larguinho. Aqui tem 3 colheres e meia de manteiga. Aqui tem um leite de coco pequeno, que é equivalente a 200 ml. A gente vai usar canela, mais um copo de leite aqui. Aqui tem 200 gramas de açúcar, um abacaxi cortado, miudinho. Aqui tem um pedaço de abacaxi ralado, que a gente vai colocar na massa pra dar aquele gostinho do abacaxi. Então vamos começar. Como é que a gente vai fazer primeiro? A gente primeiro vai... Ah, a farinha de trigo, esqueci. Aqui, ó, tem 650 gramas de farinha de trigo. Eu coloquei mais de meio quilo pro bolo ficar aquele bolo bem largo. Então a gente vai adicionar aqui, ó, a farinha de trigo, açúcar. Deixa eu ver se vai precisar sair. O açúcar. O açúcar. Os ovos. A manteiga. Hoje é aniversário da minha irmã, Edileia. Então eu vou fazer essa torta aqui pra ensinar pra vocês. E aproveitar pra ela não ficar sem um bolinho também, né? Então olha só. Aqui a gente agora vai misturar aqui. Bem misturadinha. Olha só, é rápido. Eu gosto de bater o bolo assim na mão. Eu não gosto muito de usar a bateleira não. Eu gosto de bater meus bolos tudo na mão. E graças a Deus, até hoje nunca solou nenhum. E não, nunca deu errado não, né? Eu me acostumei a usar, a fazer bolo assim. Muita gente só faz bolo na pedeira, né? Eu não, e meu bolo é rápido. Muito rápido. Eu mexo aqui rapidinho no instante eu faço e fica bem fofinho. Então agora eu já vou adicionar aqui, ó. A farinha de trigo. O segredo do bolo, sabe qual é? É você colocar a farinha de trigo na quantidade certa. Pra depois você não ter que colocar de novo. Porque se vocês colocar, depois que vocês mexer a massa e depois você retornar pra colocar mais alguma farinha de trigo na massa, aí ela corre o risco de solar. Aí olha só. A farinha de trigo. A gente vai adicionar aqui o leite de coco, ó. Eu tô usando esse aqui, mas vocês podem adicionar qualquer leite de coco da preferência de vocês. Vou adicionar um pouco de leite, ó. Não sei se eu vou usar um em todo. Aqui tem 200ml de leite. Quem não entende direito a receita, eu vou deixar na descrição aí. Olha só, gente. Todos os bolos meus, tudo que eu faço com doce, eu adiciono um pouco de sal. Então vamos misturar aqui. Então, olha só. O abacaxi que eu falei com você é que tem mais ou menos umas duas rodelas de abacaxi ralado. Que eu ralei no ralo. Que é como eu falei com vocês, né? Pra dar aquele gosto do abacaxi na massa. Olha só como ela fica bonita, ó. Vamos mexer novamente. A massa é bem bonita, né? Aqui eu não vou acrescentar mais leite. A quantidade foi suficiente, tá? Ótima a quantidade de leite. 200ml de leite de coco e 200ml do leite normal. E agora a gente vai adicionar aqui, ó. Uma colher, com uma tampinha dessa aqui, ó. É equivalente a uma colher de fermento para bolo. Fermento químico para bolo. Dá mais uma misturadinha. E agora a Dila vai ensinar para vocês como é que a Dila falou que esse bolo não é com a forma caramelizada, né? Então a gente vai fazer nosso próprio caramelo. Então como é que a gente vai fazer? Olha só. Aqui é como eu falei. Eu não gosto de fazer nada doce sem uma pitada de sal. Aqui tem 200g de açúcar, ó. Que a gente vai colocar. Aqui eu vou colocar aqui, ó. Junto com o açúcar. Uma pitada de sal, ó. Essa canela é ruim de cair. Vou colocar duas colheres de canela misturada. O suficiente. A gente vai dar aquela misturada aqui, ó. Misturando a canela, ó. Com o açúcar. Sempre coloque em qualquer tipo de doce. Uma pitadinha de sal. Porque aí depois o doce que você, o bolo, seja lá qual for. Não vai ficar enjoativo depois. Então olha só. Já colocamos o açúcar e a canela. Então a gente vai fazer o que? Olha só o abacaxi. Um abacaxi cortado. A gente agora vai cobrir aqui, ó. A gente vai cobrir aqui todinho. Esse açúcar. Bem cobertinho. Não pode deixar sem cobrir. Do lado, gente. Eu não falo. Eu adicionei. Um pouquinho de manteiga. E polvilhei um pouquinho do lado da forma. Que é pra não correr o risco. De ele grudar. Então olha só. Tá vendo? Bem encaixa. Bem encaixadinho. Os abacaxi. E agora a gente vai adicionar aqui a massa. Tem que encaixar bem os abacaxi. Nas falhas. Pra ele ficar bem juntinho. E ainda tem isso. E agora a gente vai adicionar aqui a massa, ó. Olha só. Ela ficou bem cheia. Porque a intenção é fazer um bolo bem largo. Ela ficou bem cheia. E agora a gente vai levar esse bolo pra assar por uns 25 minutos. E já já eu mostro pra vocês como é que ficou essa torta de abacaxi. Então gente, olha só como ficou esse bolo. Olha só. Tá bem fofinho, ó. Tá vendo? Agora, a dica que eu vou dar pra vocês. Quando vocês forem tirar ele da forma. Vocês tiram ele um pouco quente. Porque o que que acontece? Se deixar o açúcar embaixo com a coisa secar. Esfriar. Aí pode chegar. Ele pode endurecer. E você ter dificuldade de... Tem dificuldade de tirar ele. Agora vamos ver aqui. Com todo cuidado. Todo cuidado aqui é pouco na hora de tirar, né? Então vamos ver aqui. Eu acho que ele já saiu todinho. Vamos suspender aqui. Olha só. Olha só como ficou essa torta de abacaxi. Aqui onde os abacaxi lidou. A gente vai pegar aqui, ó. Que ficou bastante abacaxi aqui no fundo da forma. A gente vai colocar ele aqui por cima, ó. E olha só que perfeito. Ficou uma torta perfeita, maravilhosa. E deliciosa, né? Que é o principal disso aqui. É a delícia. Olha só aqui dois lados. Ficou perfeito. E tá bem fofinho. Bem fofinho mesmo. Paraná perfeito. Olha só. Pra vocês fazerem um bolo sem precisar fazer o caramelo. Aqui fica bastante perfeito. Só que ele tá quente, né? Como eu falei com vocês. Que eu tive que tirar ele da forma quente. Que era pra ele não grudar embaixo. Bom, gente. Vamos tirar um pedacinho aqui, ó. Como tá fofinho, ó. Tá muito fofinho. Que delícia, tá vendo? Gente, a receita de hoje foi essa. E eu espero que vocês tenham gostado da torta de abacaxi. Pode ter certeza que é muito deliciosa. Se gostaram, como a Dila já falou, se inscreve no canal. Compartilha a receita com famílias e amigos. Beijo e até a próxima.